Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e hoje eu estou aqui para apresentar mais um conteúdo para vocês. Oi meus amigos, tudo bom? Deixe o seu like, deixe o seu joinha, por favor se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber todas as nossas notificações e para que a gente possa produzir cada vez mais vídeos para vocês. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo de propaganda, é um vídeo de propaganda da Gamo Coyote a 4,5mm é uma carabina extremamente precisa e muito barata. Vale a pena você ter uma Gamo Coyote tanto na 4,5mm quanto na Gamo 5.5 Whisper que já vem também com supressor embutido. Hoje eu estava filmando e descobri uma coisa que nem eu conhecia e tenho certeza que vocês também não conhecem a maioria, tá bom? Então eu não sou nenhum especialista em balística, mas hoje me deu curiosidade e eu fui atrás para saber o que era isso. Então tá aqui a Gamo Whisper com supressor, ela gera em média 40 a 45 joules e ela é muito precisa. A cada 20 chumbos que você testa nessa carabina, 19 ela aceita. Então até caroço de soja, caroço de feijão, arroz e essa arma aqui atira. Vale a pena ter uma arma dessa, é uma arma com renome internacional, eu já fiz vários vídeos com ela e ela é muito top. Nessa configuração aqui ela gera 280 metros por segundo, com chumbo de 1 grama, com chumbo de 1.8, ela gera 210 metros por segundo, tá bom? É muito show essa carabina aqui, show mesmo. Mas vamos aqui falar um pouquinho a respeito dessa carabina aqui que é a 4.5. Essa aqui é a coroninha de madeira, é minha, tá? Eu já reservei uma para mim. A minha eu fiz um pequeno furinho aqui, ó, para mim tirar essa tampinha. Toda vez que tem que tirar essa tampinha, eu fiz um furinho aqui para que eu não precise tirar. Aí eu só giro, encho a carabina e tampo aqui depois que eu tiro o bico. Ela também não vem com supressor, tá? Mas vem com essa tampinha aqui que é muito bacana. Essa carabina, ela gera 330 metros por segundo, com chumbo de meio grama e 240 com chumbo de 1 grama. Essa arma é muito precisa, muito precisa. É linda essa arma. Todo mundo que compra essa arma fica apaixonado. É a arma de você atirar 100 metros com precisão, tá bom? Mas o vídeo que eu quero mostrar aqui para vocês também, que é um negócio muito interessante. Vou ligar o cronógrafo. Vou usar primeiramente o chumbo gebúfalo de 1 grama, tá? Tirar aqui. E depois eu vou dar um disparo com chumbo de meio grama, que é o gamo match. Vocês vão ver, isso é um negócio interessante. Vocês vão gostar. Vou colocar um só. Tá? Não sei se focou aí, 240 metros, tá? 240 metros por segundo. Agora vamos colocar um de meio grama. Chumbo de meio grama. Chumbo de meio grama. Vamos lá, ó. Primeiro tiro, 240 com chumbo de 1 grama. Tiro dois, 330 metros por segundo, chumbo de meio grama, tá? Agora que é o interessante. Vou falar uma coisa para vocês que vocês vão ficar encabulados. Eu efetuei o disparo com a 5.5. Com chumbo de 1.8, ela deu 210 metros por segundo, 39 joules. Com chumbo de 1 grama, deu 280 metros, 39 joules. Com esse chumbo aqui, que é mais pesado, quase o dobro, deu 39 joules. Com esse chumbo aqui, de 1 grama, também deu 39 joules. Agora te pergunto, qual chumbo mata mais? Qual chumbo faz mais estrago? Se a energia é igual para os dois. Vamos agora a esse chumbo aqui, o gebúfalo, nessa daqui. Deu quanto? 240 metros por segundo, tá? Deu 29 joules. Eu utilizei esse outro de meio grama aqui, deu 329 metros de meio grama. Dá 27 joules. Eu estou arredondando, tá gente? Estou arredondando. Poxa vida, se o chumbo de 1 grama, que é o dobro do peso, chumbo de 1 grama, é o dobro do peso do de meio grama, gerou 29 joules e o de meio grama gerou 27, são muito aproximados. Na 5.5, deu igualzinho, 39 joules, 39 joules, tá? Na 4.5, um deu 29 e o outro deu 27 joules de energia. Então qual é o que mata mais? Eis a minha pergunta. Se tanto faz, se deu a mesma energia. Gente, tem um outro dado aí que nem eu sabia, que é muito importante, que chama-se fator. Fator. Eu não sabia que existia isso na balística, mas existe. Uma nomenclatura chamada fator, que dá para você diferenciar o que é melhor, o que é pior, o que é igualdade, o que não é. Então, o de 1.8 deu um fator de 19. O de 1 grama deu um fator de 14, ou seja, o de 1.8 deu 5 fator a mais. O de 4.5 deu um fator de 12. No de 1.5 grama deu um fator de 8. Ou seja, eu dobrei o peso do chumbo e tive um 50% a mais. Porque 50% de 8 dá 12. Isso são aproximados, tá? Não vou ficar fazendo cálculo aqui para vocês, mas na minha cabeça é mais ou menos isso. Então, dá 50% a mais. Existe mais uma coisa a você considerar na balística para você realmente saber qual é a mais forte, qual é a melhor ou qual não é a melhor. Então, tem esse tal de fator que realmente determina. E eu só descobri isso porque tem no celular um programinha chamado Energia Calculator. Que é a do SMS. Tá aí, ó. Parabéns SMS. Show de bola. E ele fez esse cálculo. Então, por esse cálculo eu sei qual chumbo é melhor ou não. No caso de todos aqui, sempre o chumbo mais pesado, apesar de ele ter menos velocidade. Apesar de o chumbo ter menos velocidade que o chumbo leve, o fator dele é muito mais alto. Então, a velocidade cai, a energia pode continuar até igual, que nem a gente viu aqui, mas o fator é mais alto. Vocês viram que bacana isso daí? Nem eu sabia, rapaz. Palmas para mim. Eu aprendi alguma coisa hoje? Bom, palmas para mim. Eu aprendi alguma coisa hoje. Eu espero ter passado isso para vocês também. E se alguém sabe mais do que a gente, deixe seu comentário aí. É bacana compartilhar isso daí. Agora eu já descobri que tem um negócio chamado fator, que é mais importante que os joules, gente. Muito obrigado e até a próxima. Ó, gente, não esquece das gamas não, tá? As gamas são top. Valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto